E outra coisa que eu não deixo fazer nunca, pra mim é boquete no carro, dirigindo, sabe? Ai, quando você estiver dirigindo, que às vezes você tá trocando, falando umas putarias no WhatsApp, essas coisas, ou Instagram, aí vai falar, você não sabe, eu não sei se você tem relacionamento também, mas já faz, ou você faz também. Ai, eu vou chupar enquanto você dirige. Porque não vai aguentar chegar em casa. Não, 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 não faz isso, né? Não faz, eu li um livro do cara que escreveu O Clube da Luta, Tchek Palatinaikos, ele é só sobre, chama sufoco o nome do livro, é um cara que é viciado em sexo e tal, e aí ele tá nessas rodas de pessoas que são viciadas em sexo anônimo. E aí uma pessoa de dentro conta uma história que fala o seguinte, o cara tava dirigindo, a mina pagando um pra ele, do nada ele, do nada não, tava rápido, tinha bebido, o cara, ele bateu o carro. Quando bateu, a mina travou o maxilar. Ah, que coisa louca. Perdeu? Arrancou, velho. Arrancou, perdeu o pau. Nossa, mano. Nunca mais eu deixei chupar meu pau em movimento, isso aí é, nem andando não deixa, porque se tropica... Não, mas ele tava querendo muita adrenalina, ele bebeu dirigindo, chupo nosso. É, mas a pessoa que bebe, o caralho, tá pesando o cacete, isso aqui vai, mano, não deixa mais nem fudendo. Mas já fez? Não, de transar no carro? Não, isso aí sim, isso aí sim. De boquete andando. Já fiz, já fiz. Se é audacioso. Já fiz, mas não é legal também, porque ainda mais carro de pop, celta. Você tem um freio de mão, você tem um bagulho, aí você precisa trocar o coisa, aí você tem que fazer assim enquanto a mina, porque você não vai parar de andar com o carro, que o legal é com o carro andando. Aí a mina tá chupando, você faz só um pouquinho, aí você vai com a mão embaixo pra trocar o bagulho. A não ser que a mina seja tão boa que ela tá chupando, aí você faz, hum, dá dois toquinhos, ela engata primeiro. Que é trabalho e equipe. Carro manual não dá. Não, transar no carro não é legal. Não é legal, né? Não, não sei porque criou essa pira de transar no carro, é desconfortável. No meio da rua também. Uma vez eu fui transar no carro, e aí eu não tenho posição direito e tal, falei, vou pro banco dela, não deu. Vai pra cá, aí a mina já dá com a raba na buzina e você já fica meio assustado. Aí falou, vamos tentar um meio termo. Aí engatou a primeira, ao invés de engatar a primeira, eu falei, vou soltar o freio de mão aqui, porque eu tava sendo enrabado pelo freio de mão. Então eu tava comendo a mina e tomando uma... Eu fiz homenagem com a mina e o Opio Prime. É, é o Suruba Transformer. Aí eu comendo a mina aqui e o freio de mão me comendo de trás. Aí eu falei, vou soltar o freio de mão. Só que na hora do tesão e o caralho, o carro começou a andar. Ah, nossa. E vai, 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 vai. Aí do nada deu uma batida em coisinha e fez... Bateu o carro. Aí eu falei, caralho, o que aconteceu? Será que a mina gozou? Porque eu nunca tinha visto uma mina gozada. Não sei se faz barulhão, né? Às vezes, ó... Caralho, a mina explode. A B4. E aí bateu o carro, mano. E quando bateu, fez barulho e fez um delayzinho. Já começou um negócio pra caralho. Como é que desce pelo lado? A pessoa que era da casa, porque a gente pegou uma ruim escura, já saindo. A gente meio, caralho, cadê tudo? Que você não sabe onde que tá tudo. Puta, pra explicar, foi uma treta do caralho. Que eu nem morava no bairro. Como é que bate no carro que tá parado de ré? Puta, tudo uma treta. Nossa, você bateu no carro. Mas você assumiu? Que eu tava transando? Não, imagina. Era um molecaço. Eu tinha um Corsa Wind. Daqueles Corsa Wind verde musgo. Duas portas. Que sorteia em bingo essa porra. Caralho. Imagina você de pau duro tendo que explicar. Não, calma aí. Não, não gosto de transar não.